A bola que passou aqui do outro lado, vai chegando o Giovani Augusto, fazendo a abertura, Júnior Timbó, tem condições, vai chegando o Rodrigo Silva, tocou do outro lado, GOOOOOOOL! Tão do ABC Júnior Timbó, no contra-ataque o Atlético queria impedimento, mas o jogo seguiu e a bola foi tocada para Júnior Timbó, que põe o ABC na frente aqui do Serra Dourada, olha o John Lennon dando condições lá do outro lado, lance normalíssimo hein Kleber? É, lance normal, nem na mesma linha estava, então os zagueiros pararam, mas o John Lennon que vinha acompanhando, ficou na jogada e deu condições, e aí o lance normal, a bola tocada para trás, então chegou, chegou muito bem, o ABC que já fazia por onde mereceu o seu gol né Celso, no primeiro tempo fez por onde, e agora no segundo tempo acabou conseguindo o seu gol aí, numa bobeada da defesa do Atlético. O ABC sai na frente, 1 a 0, comemora o Júnior Timbó, a tocida do ABC também comemora aqui no Serra Dourada.